Bora aí que saiu o Henrique Mendonça, eu quero ver, eu quero ver essas coisas aí que saíram, vamos lá Ei, não pula esse anúncio, principalmente você que é rapper geek e que até tem um visual bacana e mais barato nos seus vídeos Vem comigo, eu apresento pra vocês hoje a ferramenta Wondershare filmou Confere aqui na descrição, baixa lá, link no vídeo dele pra conferir Pra você fazer várias edições batutas e maneiras do Wondershare Olha aí eu fazendo merchan aí, gratuito Tamo junto, vamos lá Bora Parabéns aí pro Henrique Mendonça que pegou um patrocíniozinho Opa, tá O bonito vídeo, gente Faz sentido Faz sentido Tá ligado, parece que vai com o Invasion in Brines Inspiciono Faz sentido Tchau, tchau. Cara, esse bagulho ficou legal. Tamo junto, Mikael, é nóis. Falling down by you, sent away from there, above the clouds, and the gold. This bagulho tem cara de processo, de tão bom, pois é música americana. Por que tem inglês? I will save my people, it's time, 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 I'm so blind. Listen to what I say, I complete a little tour day to become a king of this place. Caraca, velho. O cara tem uma qualidade absurda, né? Fala a verdade. Outro nível, né, cara? O Henrique Mendoza tem um controle vocal acima da média bizarro, assim, né? É assustador. É assustador, literalmente.